Música Calma é que é maltinha, daqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem vindos aqui ao 11º vlog, o vlog no qual o Rick responde as vossas perguntas e agora de que forma é que vocês conseguem interagir ao fazer as vossas perguntas ao Rick por baixo na descrição dos vlogs vocês têm sempre lá um link que direciona para uma imagem no meu Facebook e é lá nessa imagem no Facebook que vocês deixam a vossa pergunta para ser respondida no próximo vlog, o próximo vlog vai ser o 12º vlog do que perguntas o Rick responde e é na descrição deste vídeo que vocês vão clicar no link e vão ser direcionados para o Facebook e deixam lá a vossa pergunta, maltinha este vlog é ótimo porque é aquela forma que vocês têm de interagir comigo de falar um pouco com o Rick, de eu dizer o vosso nome quando estou a ler os comentários e de falar ou de responder algumas perguntas que vocês me vão deixando maltinha desta vez tivemos 120 perguntas, vocês são loucos, se isso continuar assim eu vou ter que fazer vlogs enormíssimos a responder isto tudo ou vou ter que filtrar as próprias perguntas porque por vezes algumas delas são muito repetidas bom, antes que este vídeo demore muito vamos já seguir e lançar a vinheta do perguntas o Rick responde venham daí bom amiguinhos, vamos começar aqui a responder temos aqui em primeiro lugar o Tiago Saramago que é o nosso Tiago Ofski que me diz Rick, do you like me? claro que gosto de ir ao meu amigo estamos a fazer uma ótima série a série de Minecraft Feed the Noobs quem não conhece é só passar do canal do Rick onde entra o Tiago Ofski, o Digger o Flip, o Street o Poison, o Cheater o Dazer, o Wolf e o Reis Miguel Ferreira Rick, quantos anos tens? tenho 34 amigo Rui Ornelas Rick, na tua opinião qual a saga ou empresa ou corporação de jogos que está mais preocupada com o futuro? perguntas bem amigo mas vejo a Naughty Dog com bons olhos e vocês têm esse exemplo com o The Last of Us o Hélder Silva Rick, o que achas dos Turtle Beach PX21? são os headsets em termos de relação preço-qualidade? são mais ou menos o grande problema dos PX21 e de outros headsets é que são bastante frágeis e vocês têm que os tratar e cuidar deles muito bem vocês veem o Rick sempre a fazer lives com a Astro A40 vlogs com a Astro A40 jogar com a Astro A40 eles são atirados aqui para cima da mesa claro que não há balda mas estão aqui em cima da mesa não tenho problemas com cabos não tenho problemas com mixamps não tenho problemas com microfones é um dos melhores headsets na minha opinião do mercado agora é um bocadinho de caro isso é Márcio Gomes Rick, qual foi o teu primeiro computador e em que ano? diz o Mr. Beba de PT o meu primeiro computador talvez tenha sido se pode considerar um computador ou uma consola foi um Timex 2048 agora eu tenho um vlog para fazer porque consegui arranjar uma relíquia dessas consegui arranjar uma das primeiras máquinas que o Rick jogou eu não tive esta que vos vou mostrar que é o ZX Spectrum tive uma versão anterior foi o Timex 2048 isso vai ser em vlog ok temos aqui o Danilo Ferreira se pudesse escolher três desejos quais seriam? oh amiguinho sei lá ter muita saúde que a minha família tivesse muita saúde dinheiro toda a gente pede dinheiro sei lá e paz clichê Zé Carlos Rick será que um dia podíamos fazer um vídeo juntos? diz o cumprimento Tuga Forever um grande abraço para ti quem sabe amiguinho um dia vamos fazer um vídeo juntos Mica Silva Rick tu estiveste num encontro de youtubers estive com o Faramonas o Nicky o Remedy o Simor o Hydro o Casio o Master costuma-me manter contato com eles diariamente nem que seja para falar um bocado tenho-os todos adicionados no Skype de vez em quando surgem algumas questões que eu me dirijo a eles para tentar esclarecê-las alguma dúvida que eu tenha de vez em quando falamos também no Skype não muito regularmente vou ser muito sincero tenho o meu próprio grupo de amigos no Skype em que faço os meus vídeos com essa malta e vou continuar por aí prefere as PS4 ou Xbox One pergunta também o Mica Silva eu vou ter as duas provavelmente João Serrano Rick conhece a série Mirror Edge nunca joguei mas acompanhei algum gameplay tens alguma opinião sobre o próximo título da série não, não tenho foi anunciado na E3 vai ser mais do mesmo com um pouco de parkour penso eu a vertente de parkour está muito brutal o teu primeiro vídeo de Lust of Us está brutal diz o João Serrano obrigado amigo Nuno Couto quando trazes Minecraft para o canal já está já vou no quarto episódio de Feed the Noobs tenho aqui o Saulo Santos Rick eu quero comprar os Turtle Beach para X21 vale a pena já respondi a esta questão Rodrigo Ramos Rick qual é o teu Zip preferido de todos que me deu bastante gozo foi o Stargate Z jogo também muito Dead Z e deixei para trás o War Z que digamos que só tem o mapa que é colorado e eu estou cansado daquele mapa Carlos Carvalho Rick qual partia o melhor jogo com Zombies talvez a saga Resident Evil Tomás Mendes que é o Firestaff qual o jogo que mais te marcou em toda a tua vida já respondias mil vezes Mario 64 provavelmente ou Alex Kidd Miguel Rebocho uma pista de jogos que vão aparecer no canal tudo o que é jogos recentes vamos ter até ao final do ano grande e falta o novo vamos ter provavelmente Watch Dogs e vamos ter as novas consolas João Pedro Vilaça Rick quando é que trazes Minecraft para o canal já está Rick Luís Aruz ajude os canais mais pequenos ajudar como amigo seria injusto ajudar uns e não ajudar outros porque há por aí eu acho que vocês têm que acima de tudo a única ajuda que tive até hoje foi em termos de imagem alguma divulgação foi do meu grande amigo de TAC de resto tem sido com o grupo de amigos de Skype que eu tenho de crescer com o Street também um grande parecerão e os outros todos o Desert também me deu alguma ajuda é pá criem um grupo vosso de amigos pessoas de confiança pessoas sinceras pá e crieçam juntos não estejam à espera de um like ou de um favorito entre aspas de um youtuber grande para vocês poderem dar o salto porque isso até pode acontecer num vídeo e depois poderão voltar a perder inscritos ou dependendo da qualidade acima de tudo trabalho Marco Carvalho rico tu ajudas já respondi André Gama qual é a minha profissão trabalho na área dos transportes sou funcionário público o Bruno Pepe rico o que é que esperas da E3 deste ano foi uma grande E3 já passou Pedro Rocha onde moras e profissão tens já respondi moro na zona de Lisboa de Ivelas Ricardo Gomes que mais o que mais jogas diz o Toxinas 20 joga muita coisa é só passares pelo canal amigo Diogo Turrão que idade tens já respondi Diogo Flauzino achas que era uma boa adição dar para nadar do Dead Sea seria bastante interessante ao estilo do que é feito nos Days Is é o Vortex um abraço para ti André Santos rico qual é que achas melhor Call of Duty para PC o melhor para PC não jogei nenhum para consola diverti-me bastante no 4 fui muito feliz no Modern Warfare 3 Márcio Alexandre boas rico o que é que achas do Code Ghost vai ser mais um Code será melhor que o Battlefield não acredito que se possam comparar os dois são jogos diferentes o Battlefield 4 tenta simular a realidade os Call of Duty são jogos arcadas que são feitos para tudo divertir online multiplayer Ricardo Oliveira boas rico está tudo bem contigo e com o canal está ótimo amigo é que eu não tenho tido muito tempo para te acompanhar um abraço um abraço para ti Ricardo Oliveira Pedro Correia boas rico já alguma vez tiveste o cabelo grande já tive o cabelo grande já tive o cabelo a gela já tive o rabo de cavalo rebicho aliás chamava-se rebicho só cá embaixo João Santos rico gostas de jogar LOL só tive uma experiência de 15 minutos de LOL na minha vida sei que o jogo é muito bom tem uma margem de produção um bocadinho elevada em termos de aprendizagem e é um jogo bastante viciante do qual eu não me vou meter porque só vão sair vocês a perder onde vou deixar de postar vídeos Eduardo Costa Ferdinandos fazer um vídeo a falar sobre essas novas novidades do Warzy mas eu às vezes gosto de passar uma boa temporada sem jogar os jogos para voltar a sentir saudades desses mesmos jogos. Vasco Lourenço Rick Warzy agora é o melhor Z de todos é provável que seja Ricardo Souza, Rick tu ajudas canais novatos já respondi a esta pergunta Diogo Rodrigues, Rick o nosso feedback contribui para essa tua mega energia, claro que contribui amigo um grande abraço para ti Diogo Rodrigues o Rodrigo Ventura, Rick eu tenho sargates e quando entro num servidor dá sempre erro não te consigo ajudar, muito menos agora que o sargates foi abaixo. German Soy Rick és um dos youtubers favoritos, obrigado amigo e já agora qual ou quais são os teus youtubers favoritos, vamos começar por cá temos o por exemplo o Master gosto muito do Nick e também do Simor o que é que temos para cá mais? Temos cá muito bom valor depois passando ali ao lado aqui bem perto de mim, gosto bastante do Street que nos faz rir muito o taxinho com a sua calma apesar de não lançar muitos vídeos e depois lá fora gosto do puto do puto, como é que ele se chama do puto, do puto monarque acho-lhe bastante piada o Guilherme Gamer também faz uns bons vídeos e faz aquela série que ele tem onde vai falando sobre os jogos ele faz um excelente trabalho gosto muito do Guilherme Gamer Filipe Rebimba rico ao Parti um dos melhores já respondi Pedro Neto rico bom trabalho duas perguntas desafio da cebola vai sair quando? não sei vai sair eu permito eu peço-vos desculpa já o devia ter feito ele vai sair eu não vos posso é dizer que é amanhã ou depois da manhã ou para a semana mas vai sair na altura indicada há de haver uma altura certa para ele sair Pedro Neto quando faz a série de mine já está no canal Manuel Pascoal se tiveres de comer um cogumelo envenenado ou namorar com o Castelo Branco o que escolhias? escolhia dar um cogumelo envenenado ao Castelo Branco e dava-lhe o puta pena o que o passarinho agora Márcia Pinto Bernardes oh Manel haha diz ele ela estava a ser rir do comentário do Manel Tiago Leitão rico chegaste a acabar o Dead Space 3 não acabei se não acabar porque desististe desisti porque o jogo apesar de ter aquela vertente horror tremava-se demasiado repetitivo andar em sala a buscar isto e andar em sala a buscar aquilo e tornou-se um bocadinho repetitivo Ricardo Conde rico vais fazer uma série da Last of Us já está no canal já vamos no 13º ou 4º capítulo da série da Last of Us João Pedro Silva rico quando vou fazer live stream no Youtube aparece um erro codec de áudio o que é isso? não me perguntes amigo não te consigo ajudar a melhor coisa a fazer é procurares no Youtube Pedro Rocha olá rico tenho duas questões uma qual é que é o meu trabalho? trabalho na área dos transportes segundo vives sozinho não vivo em casa dos meus pais mas tenho casa própria também já lancei um vlogzinho no canal a mostrar a minha própria casa gosto muito do teu trabalho um abraço obrigado Nuno Lopes sabes se Deadsy ou Stargate Z mete vírus? eu acho que não não passava apenas de um boato agora não te sei dar a 100% de garantias Pedro Ferreira sabes quando sai a PS4 vai sair em Novembro e acho que é dia 14 ou dia 16 algo assim do género eu vou ter no dia de lançamento espera eu bem que sim Marco Bogas rico quando é que sai o State of Decay para PC? não sei se já saiu já deve ter saído Pedro Rato rico adoro o teu trabalho como Youtuber e queria perguntar se vais fazer série de Battlefield 4 provavelmente vai sair qualquer coisa de Battlefield 4 maldinha deixa-me só ver aqui um bocadinho de água no meu bookerzinho maravilha que aparece sempre nas lives peço desculpa obrigado Luís Divão rico vai comparar Assassin's 4 Creed 4 provavelmente não sei se vou acho os jogos um bocadinho repetitivos apesar de serem uns grandes jogos ok João Marinho rico se pudesses criar um jogo que tipo de jogo criarias acima de tudo um jogo shut em up com aventura sei lá muita coisa tipo Garantifalto uma coisa que fosse uma mistura do Arziz com Garantifalto conseguisse meter tudo um pouco aquela magia que temos em Last of Us e em Charter por aí fora Tiago M. Ferreira bojo rico que vais comprar Garantifalto ao 5 vou e vai passar no canal em série vai ser das séries mais épicas acho eu não me vieram o que aprecias mais uma rapariga acima de tudo eu tenho um pequeno fetiche com pés gosto de pés bonitos de meninas não gosto delas com grandes unhas todas pintadonas gosto que seja uma rapariga simples acima de tudo bonita e inteligente David João SKPM rico eu sempre fui jogador de PS3 mas adoraria ir ao torneio da XL Party achas que devo ir mesmo sem nunca ter jogado Xbox eu acho que sim amiga a da passão não é tão complicada e pelo divertimento para te encontrares com os teus amigos tu jogas diariamente faz uma equipinha de 4 e arranca vem ao XL Party eu vou estar em Pombal vou estar em Pombal na próxima XL que é no final do próximo mês e vou trazer vídeos a explicar tudinho vou trazer vídeos do evento e vamos estar lá em direto eu faço parte da administração da própria XL Party zona de consolas Alexandre qual é o jogo que mais marcou na vida Mario 64 Crash Games diz vais fazer gameplays de Watch Dogs vou fazer André Figo mano rico o que achas da Gaming Station e as vantagens da Machine Man em relação à TGN grande abraço acima de tudo consegues ter um maior feedback em termos de visualizações consegues ter um maior feedback em termos de monetização porque praticamente todas as tuas visualizações tem tem como é que se diz tem publicidade e sabem que é isso que gera a receita nos nossos canais e o feedback que eles nos dão depois de seres machínima quando tens alguma questão onde é que eu ia que já me perdi ah ok temos aqui o Manuel Faustino podes fazer um vídeo sobre a casa caiu não vou fazer amigo um vídeo sobre isso João Suá Pedro rico e qualquer dia combinar um PVP no Stargate Z seria engraçado só que o Stargate Z já foi abaixo podemos combinar de outros e qualquer Ricardo Oliveira rico qual foi o teu momento mais embaraçoso da tua vida perguntas bem agora assim de repente eu gostou de lembrar desculpa o momento mais embaraçoso da minha vida enquanto ficamos mal em alguma situação já fiquei em várias na minha vida perante um público vasto e sentes bastante vergonha Pedro Amorim qual é o melhor computador Mac, Toshiba, Asus, Dell ou HP perguntas bem mas ouvi falar os Macs são muito bons perguntas à pessoa errada mas acho que os Macs são muito bons Gustavo Maldonado oi Rick qual foi a situação mais caricata da tua vida outra pergunta complicada provavelmente em África quando estive nos air estaram num jardim zoológico do presidente que normalmente está tudo pipito tudo arranjadinho tudo bonitinho o leão estava dentro de uma jaula existiam cá umas barras fora que não deixavam chegar perto dessa jaula e eu olho para as barras e digo assim então mas não estamos em época de chuva isto é o zoo do presidente e as barras estão enferrujadas o que é que se passa há aqui algo errado nesta altura o leão está perto de mim na jaula levanta o rabo e manda-me um mijadelo enorme mesmo no centro da cara lembra como se fosse hoje era medo talvez tenha sido a situação mais embaraçosa porque riu-se tudo de mim na altura fábio moreira boas rico achas que quem antes tinha fps bons no low no orzi achas que agora vai voltar a ter acho que sim que eles vão tratar disso gonçalo beija rico olha se tu só tivesse dinheiro para comprar uma console quais escolherias neste momento pelo feedback recebemos da E3 ps4 sem dúvida André Proença boas rico em primeiro lugar tenho-te a dizer que és o melhor youtuber primeiro porque jogas do orzi e jogo onde eu sou viciado segundo porque os teus vídeos e lives são épicas obrigado amigo bem mas passando à pergunta achas que compensa PVP no Stargate Z já acabou amigo porque pá eu não acho que seja mau eu adorei os novos mapas mas sinceramente apanhei 3 ou 4 gajos com X isso é normal todos os X têm X André Proença continua com o teu grande trabalho obrigado amigo Luís Rodrigo quando criaste o canal achaste que ias a chegar a este ponto nós nunca achamos que vamos chegar a um ponto tão grande temos vários objetivos durante a vida de um canal o primeiro foi mil e quando eu tiver mil já passei os mil depois foi cinco mil e quando eu tiver cinco mil já passei os cinco mil agora o próximo é quando eu tiver dez mil por exemplo e estamos lá bem perto Rodrigo Marques diz matei-te no Stargate Z que anda maluco Luís Rodrigo quando criaste o canal achaste que ias a este ponto e entrais na machine mas já respondi sim sempre tive uma um forte um forte preço para entrar na na própria machine apesar de a machine entrares para já não ser inatingível na altura que o Rio começou a acabar o canal a machine era inatingível era algo de sonho hoje em dia qualquer um entra na machine e não me levem a mal isso que eu estou a dizer eu estou a dizer qualquer um porque a machine tem muita receita em termos de publicidade e vê-se obrigado a abrir as portas a toda a gente subscritores com dez com cem com mil com cinco mil com cem mil praticamente toda a gente entra na na machine André Vasconcelos rico és o meu youtuber preferido abraço abraço para ti também amigo a pergunta rico um dia deste podes fazer um vídeo com o teu setup já fiz um vou fazer lá mais para a frente provavelmente quando tiver as novas consolas Pedro Silva hoje rico sou teu grande fã a minha pergunta é que tipo de pc barato dá para rodar o minecraft não me perguntas à pessoa certa amigo não te consigas dar eu fui à loja e pedi para montar o meu pc disse que queria isto e isto e isto e eu disser então você tem que comprar isto e isto e aquilo e eu comprei aquilo e aquilo e um com o outro Pedro Luís Guimarães Rocha rico sou teu grande fã obrigado amigo aliás de ver o seu canal ontem com o Game State of Decay queria saber se você tem filhos não tenho infelizmente gostava muito de ter e se não tiver tenho vontade de ter tenho Diogo Andrade rico a série setup era lead nazi zombie com street vai continuar vamos continuar um dia deste de uma forma diferente talvez no mesmo dia vocês vão assistir a uma hora de episódio meia hora é no meu terminam e vão para o do street e tem a continuação não tem o mesmo gameplay nos dois lados percebem tem uma continuação da própria história Rodrigo Ventura rico é possível haver este delparty nos Açores é provável sei que já foram à Madeira e já foram aos Açores também também já foram aos Açores eu não pude foi há dois anos atrás em agosto eu estava a trabalhar não pedi ir Miguel Couvão rico se tem conteúdo de Youtube não tem estou-lhe farto de chatear para fazer eu acho que no Warzy tem demasiados zombies e pouco luto também é verdade o Duarte Tomaz olá rico podes-me dizer quando sai o Grand Theft Auto 5 sai em setembro um abraço para ti Jian Jian rico Jian Jian chinês provavelmente um abraço para ti amigo rico vais fazer alguma série de jogo estratégia não vou amigo não tenho assim nada em mente Miguel Madruga rico vais fazer series Minecraft já está no canal quando é que é o próximo sorteio não sei Miguel e tanta pergunta do Miguel vou passar à frente um abraço para ti Miguel Vasco Lourenço rico achas do Youtube eu adoro Nuno Ferreira boas rico o que achas das características da Xbox One e porque os jogos serem de CDs de instalação as características de ambas as consolas estão um patamar muito à frente vão estar à frente dos PCs topos de gama quando elas saírem provavelmente durante 6 meses mais que isso não acredito José Duarte boas rico daqui Crazy Bassana um abraço para ti amigo a minha pergunta é achas que deva que dava para fazer uma XL em setembro amigo não me perguntes a mim tens que perguntar à própria XL Party é o site da XL Party não sou eu que decido eu simplesmente sou convidado para ir trabalhar para a XL Party André Faustino rico já saiu a Demogranti Photo 5 se quiser joga já saiu acho muito estranho agora deixaste-me meio apreensivo João Santos Rico da Lexovas vai ser em português já está no canal em português Pedro Vergueiro vais fazer live de Black Ops não vou já fiz Francisco Almeida Boas Rico aqui vai uma perguntinha és casado não sou quantos anos tenho 34 mais uma vez os melhores youtubers obrigado amigo um abraço António Delgado Boas Rico um dos ex da live são pessoas que têm inveja nada para fazer ok ele deve estar a fazer sobre os recentes ataques que eu recebi nas lives um abraço para ti António Delgado por acompanhares Vital Rodrigues como te sentis quando entrares para a Benchina muito bem foi nos objetivos alcançados da minha carreira de youtuber Nuno Freitas quando compras PS4 os teus vídeos PS3 vão passar para a Xbox One ou é só Minecraft é que interessa para a Nintendo what cheater que pergunta é esta meu Nuno Freitas é o cheater maluco quando compras a PS4 os teus vídeos da PS3 vão passar para a Xbox One ou sou o Minecraft é que interessa para a Nintendo vai que lixar Gonçalo Guerreia boas Rick continuas grande ultimamente não posso andar vídeo estou sem tempo desculpa não faz mal amigo um abraço para ti Ricardo Gonçalves Rick não está aguentos e baixo cheio já não vale a pena já não está a funcionar Hugo Silva como é que é Rick bem agora que foi completamente revelada a Xbox One ou PS4 eu vou ter inicialmente logo a PS4 mas irei ter as duas Pedro Maris espero que um vídeo de duelo entre as primeiras impressões eu não gosto muito de fazer isso porque normalmente vou ter as duas não sou fanboy desta ou daquela ou esta é melhor ou aquela é melhor ambas são boas nos seus aspectos têm os seus exclusivos bons Filipe Alexandre Rick gostava que organizasse uma guerra de clãs do Stargate Z já não é possível um abraço para ti André Pereira Boas Rico achas que copiar jogos é pirata claro que sim André Santos Boas Rico o que é que achas melhor Call of Duty para PC já respondi a isto acho que isso já se está a repetir ah não estamos a chegar ao fim provavelmente ele vai deixar a pergunta duas vezes Ricardo José Miguinho faz aí uma daquelas armas de arma 3 a ver se eu faço que é o Skyrim há muito tempo que não jogo Boas Tiago Matos qual é o jogo que mais gostas foi o Mario 64 que eu gostei Rick eu amo-te e sabes que como é que é como Bonsen és o maior diz o Tiago Matos um abraço para ti Nelson Pereira Rick já viste os vídeos multiplayer de BF4 vi adorei são fenomenais e o que é que pensas do jogo vai ser um grande jogo grandes gráficos Francisco João Lopes Boas Rico espero que me consiga responder a isto tudo gosto muito do teu canal obrigado está cada vez melhor e a variedade é muito obrigado Xbox One ou PS4 as duas o que é que achas de BF4 e do novo COD os dois e ele tem aqui mais coisas ui são muitas perguntas qual foi a melhor conferência na tua opinião foi a da Sony que arrasou com a Microsoft completamente qual traz os melhores exclusivos ambas têm bons exclusivos qual é o melhor design gostei bastante da PS4 o que é que achas do mercado de jogos usados permanentemente gratuito o que achas de preço das consolas muito bom o preço da PS4 sei que a Xbox vem com 100 euros a mais vais russo Rick quando falas sempre na terceira pessoa gosto sei lá quando um no jogo estou a ser meio trapalhão gosto de mandar vir comigo mesmo então falo com o Rick ai Rick a sério como é que não lhe deste logo o pau estão a ver a ideia é a minha forma de estar e de falar no Youtube Gonçalo beija Rick podes falar um pouco do que é que achas sobre fazer um vlog sobre a E3 provavelmente não sei se vou fazer já passou algum tempo Eduardo Machado Rick o que me respondes à pergunta que eu não te fiz não te respondo nada e já agora és rei obrigado Eduardo Machado Gabriel Chumbinho Rick pensas ter duas novas consolas ainda este ano eu penso que sim vais fazer unboxing das duas vou de acordo com os jogos que nós já sabemos que vão sair da nova geração quais o que estás mais ansioso provavelmente deixa-me agora vir assim à cabeça gostei muito daquele do Rising Rome Rising of Rome ou algo do genre Rise to Rome gostei muito gostei muito do Agency agência de carros gostei muito do sei lá tantos Metal Gear Solid o Splinter são jogos fenomenais Rick também percebo bastante servas Minecraft diz o Rodrigo Marques um grande abraço para ti amigo o Totti Boy Rick vai jogar Assassin's Creed Black Flag provavelmente do Rick Gameplay boas Rick mais umas perguntas que tenho para ti o que achas não deixa mais de duas perguntas por vlog mais de uma pergunta por vlog porque senão o vlog vai ficar enormíssimo já vamos com 23 minutos primeiro o que achas de nove jogos já foram adicionados CODs NFS Battlefield já respondi isto anteriormente séries épicas agora no canal lindo Last of Us neste momento e vamos ter Watch Dogs terceiro para quando um miniserwe gostou de os pinguins jogarem temos um projeto eu e o Street a pensar calmamente para vocês interagirem com o Minecraft connosco André Pereira Rick acha que Dead Sea é um jogo pirata eu não sei se posso capturar esses jogos piratas o código foi roubado por Hackers por piratas informáticos e esse código está a ser usado pela comunidade Pedro Costa o que é que estás a achar de Feed the Noobs muito bom está-me a surpreender tudo o que Feed the Noobs tem as máquinas aquela envolvência toda e a possibilidade de coisas que temos para fazer e o João Ventura aqui a deixar mais uma carrada de perguntas então Rick grande canal que tu tens obrigado João Ventura quais os jogos que vais trazer depois de acabar Last of Us Watch Dogs Garantir Photo 5 será que Last of Us será considerado o melhor jogo do ano eu espero que sim porque é um grande jogo mas tem concorrentes à altura continua com as séries épicas só me está a sair gafanhoto hoje e com os episódios de 30 minutos grande abraço pinguim um abraço para ti João Ventura temos aqui por último o Francisco João Lopes Rick com as novas novidades acerca da Xbox One achas que a competição pela melhor entre as duas está novamente reenhida eu acho que sim irá-se estar sempre meus amiguinhos um grande obrigado pelas perguntas todas que vocês me deixaram no meu Facebook quem não conhece o canal do Rick acabou de ter uma pequena interação com o Rick acabei por falar um bocadinho com vocês respondi algumas das vossas perguntas amiguinhos eu peço não deixem mais com uma pergunta e façam textos pequenos chegam ali olá Rick gosto muito de ti ou não gosto de ti está aqui a minha pergunta um grande abraço para ti eu digo o vosso nome e um abraço para vocês para conseguir responder às perguntas da malta toda se não vou ter que começar a filtrar as perguntas porque vocês repetem-se muitas vezes amiguinhos vamos ficar por aqui já sabem avaliem o vlogzinho do perguntas o Rick responde com aquele gostezinho se amaram eu respondi a vossa pergunta de uma forma jeitosa dêem o favorito partilhem nas vossas redes sociais e já sabem descrição link Facebook deixar pergunta para o 12º vlog do Rick perguntas o Rick responde bom maldinha daqui com vocês é rico de fazeres até à próxima e fui obrigado